Vamos dar início ao evento Doing Business in Portugal. Uma realização do Conselho Empresarial de Inovação, Transformação Digital e Tecnologia da ACRJ. Neste momento recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Josier Marques Vilar. O presidente do Conselho Empresarial de Inovação, Transformação Digital e Tecnologia da ACRJ, senhor Júlio Urdangarim. O co-fundador da Pimentel Aniceto Advogados, Rafael Aniceto, que participará online. E a Rede de Relações Institucionais e Parcerias da Saia do Papel, senhora Renata Raja. Para fazer a abertura, convidamos o presidente da ACRJ, senhor Josier Marques Vilar. Muito bom dia a todas, não está falando, a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa abertura desse encontro sobre oportunidade de negócios em Portugal. Nós teríamos aqui a presença da embaixadora, mas ela teve um conflito de agenda e acabou não podendo estar conosco. Hoje, ela traria uma grande contribuição também. Eu tenho absoluta convicção. O consulado português aqui tem sido muito parceiro das iniciativas empresariais da Associação Comercial. E a embaixadora, que é a titular do consulado, é uma pessoa muito interessada no desenvolvimento dessas relações com Portugal e com os países de língua portuguesa africanas. Eu tenho ido com muita frequência a Portugal. Portugal é um país, como todos conhecem aqui, um país pequeno, mediano do ponto de vista de riqueza. Dentro da Europa, talvez seja o mais pobre dos países europeus. Mas é um país que tem investido muito na questão da inovação, da transformação digital. Tem-se conseguido lá desenvolver um ambiente de transformação digital muito interessante. Eu tenho acompanhado de perto algumas iniciativas, Júlio, lá em Portugal. E me parece que é um ambiente muito apropriado para quem quer transformar, para quem quer inovar. E, muito particularmente, é uma porta de entrada importante para o continente europeu. Por ser mais barato do que o resto da Europa, me parece um lugar muito interessante de se investir para tentar escalar as suas prestações de serviço para todo o continente europeu. Eu estive lá, agora no mês passado, retrasado, num grande encontro de turismo português. E eu percebi o quanto é pujante o desenvolvimento da indústria do turismo. Portugal hoje tem uma indústria de turismo muito robusta. Eu não sei o quanto representa do PIB português a indústria do turismo, mas, pela percepção apenas, eu acho que a principal economia portuguesa hoje, a origem do desenvolvimento econômico lá, se fundamenta muito no turismo, muito no turismo. É um volume de turistas de todo o mundo participando de coisas interessantes. E eu acho que a digitalização do mundo tem facilitado muito lá a viabilidade de novos investimentos turísticos em Portugal. Óbvio, tem a indústria de vinho, tem a indústria de queijo, tem a indústria disso. Mas o forte de Portugal mesmo, que chama a atenção, pelo menos para mim, são dois pontos. A educação, a estrutura educacional portuguesa tem crescido de forma substantiva, esse é o meu olhar. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para o desenvolvimento de tecnologias para a área educacional, as tecnologias disruptivas para a educação. Eu tive a oportunidade de visitar lá a Universidade Nova, que todos devem conhecer. É uma universidade que está totalmente transformada do ponto de vista digital e muito robusta, muito forte, muito inovadora, formando pessoas. E agora o segmento de saúde, Denizar, iniciado ali em Carcavelos, no campus novo deles, é muito interessante. É um segmento que tem muita oportunidade em Portugal, para vocês que são da área da inovação, da transformação digital, das tecnologias modernas. Eu acho que Portugal é um ambiente muito interessante e muito interessante ainda pelas conexões que tem com os países africanos de língua portuguesa. São sete países africanos de língua portuguesa e muito demandantes de soluções para os vários problemas de transporte, de infraestrutura, de educação, de saúde, enfim, de comunicação. Então, há um ambiente muito favorável de oportunidade para negócios em Portugal. E nós, recentemente, tivemos aqui, recebemos aqui, eu recebi aqui na Associação Comercial, o presidente da Câmara, que é o prefeito de Cascais, aqui conosco, há mais de três semanas atrás, uma delegação deles, que eles vieram fazer uma conexão com a Fiocruz pelo nosso intermédio aqui e para construir soluções tecnológicas para a área da saúde a partir desta conexão, a partir desta conexão Fiocruz, secretaria, prefeitura de Cascais. E estive lá em Lisboa com o prefeito de Lisboa também, o presidente da Câmara de Lisboa, que é o prefeito, e também muito interessado em desenvolver relações com o Brasil e, muito particularmente, com o Rio de Janeiro. Nós somos uma associação comercial irmã da Associação Comercial de Lisboa, portanto, nós temos uma conexão direta com a Associação Comercial de Lisboa. Aquilo que vocês entenderem que possa ser um facilitador para negócios, que vocês percebam que nós podemos estar colaborando, Júlio, contem com a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Aqui é a Casa do Empresário, aqui é a Casa de Mauá, o grande empresário do século XIX, foi nosso terceiro presidente, eu tenho essa honra de ser um sucessor longínquo, mas sou um sucessor do nosso Barão de Mauá, o grande empresário do século XIX. Nós estamos fazendo esse ano, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, ela foi criada em 1809, quando a família real chegou ao Brasil, em 1808. No ano seguinte, criou a Associação Comercial aqui em frente, onde é hoje a Casa França-Brasil. Ali era a Praça do Comércio e que se transformou, os homens do comércio que ali comerciavam, criaram o que é hoje a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Portanto, nós estamos fazendo hoje, este ano, 215 anos de existência. Não é uma coisa trivial, uma organização de qualquer natureza no Brasil completar 215 anos de existência. E nós estaremos no final de agosto, início de setembro, nos últimos dias de agosto, primeiro dia de setembro, fazendo aqui o segundo fórum Rio Empreendedor, comemorando os 215 anos da nossa Associação Comercial do Rio de Janeiro. Eu espero que até lá, Júlio, você me ajude muito na construção do nosso Centro de Inteligência Competitiva, que é o que nós estamos montando aqui, para disponibilizar dados do setor público e do setor privado, para que os empreendedores possam utilizar dados demográficos, dados socioeconômicos, dados de hábito do consumidor, de georreferenciamento, para fazer os seus negócios, instalarem no Rio de Janeiro. Bem como eu vou precisar muito da ajuda sua e do seu vice-presidente, você já me falou dele, então eu já tenho que publicamente dizer isso, para comprometer mais ainda o seu vice-presidente com essa iniciativa. Eu quero desenvolver aqui uma central de rumores, que é você detectar pelas redes sociais algum rumor de que alguma empresa queira vir para o Brasil, e nós podermos detectar precocemente as possibilidades de estar oferecendo o Rio de Janeiro como opção prioritária dessas empresas. Eu tenho conversado muito com o prefeito, com o governador e com o seu secretariado, muito particularmente com o secretário Nicola, que é o chefe da Casa Civil. Nós vamos avançar nesse projeto, para que nós não percamos empresas que desejem sair do Rio por falta de uma ação proativa do governo, e a gente só sabe que ela saiu depois que saiu, e muitas vezes já estava nas redes sociais, as fofocas de redes sociais com medo solta, e ninguém toma providência nenhuma para impedir. Às vezes é uma coisa simples que precisa ser resolvida. Nós estamos aí com uma chance muito grande de recebermos, em julho, a segunda Bolsa de Valores do Brasil se instalar aqui no Rio de Janeiro, com o fundo Mubadala, que está montando essa segunda Bolsa de Valores aqui no Brasil, e a Bolsa de Valores muito provavelmente será... Os países do mundo inteiro têm várias Bolsas de Valores. Nós perdemos, e perder a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi o início da nossa tragédia econômica. Foi um erro estratégico do prefeito, então, querido prefeito, eu admiro muito o César Maia, mas foi um erro estratégico do prefeito de, então, não reduzir o tributo do ISS para que a Bolsa de Valores aqui permanecesse. E o São Paulo ofereceu 2% de ISS, e o César Maia achou que eles não iriam, e eles foram embora, e nós perdemos a Bolsa, e, consequentemente, perdemos a economia, se perde de uma forma drástica, e nós queremos trazer o Mubadala para cá com a segunda Bolsa, e estamos lutando muito aí, mobilizando todo mundo, o prefeito, o governador, para que isso possa acontecer, porque pode ser a reativação da economia do Rio de Janeiro através de uma Bolsa, uma segunda Bolsa operando por aqui. Bem, eu só queria dar essa boa notícia, eu preciso que me ajudem, comentem sobre a Bolsa de Valores, falem sobre ela, porque é importante que a gente construa um grande movimento pró-Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, estou escrevendo um artigo sobre isso, por esses próximos dias, que a gente precisa pressionar o poder público a se mobilizar a favor do Rio, para que o Rio volte a ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar, e um lugar seguro também, sem segurança a gente não consegue nada disso. Então, muito boa sorte, Júlio, muito obrigado por você estar fazendo esse ótimo encontro hoje, Renata, muito obrigado por estar aqui conosco, que eu fui visitar lá a estrutura da Renata e Ipanema também, espetacular de inovação, enfim, a gente precisa construir lugares como esses que possam estar trazendo pessoas que pensem como vocês modernamente para que o Rio seja um Rio de transformação digital. Muito obrigado. Passamos a palavra para o presidente do Conselho Empresarial de Inovação, Transformação Digital e Tecnologia da CRJ, senhor Júlio Urdangarim, para a condução dos trabalhos. Bom dia, bom dia a todos e a todas. É enorme prazer estar aqui compartilhando esse espaço aqui com o presidente José Vilar, com a Renata e com o Rafa, que está nos ouvindo, mas ainda não está aparecendo. É uma pena que, de fato, a embaixadora não possa ter participado do evento e contribuiria bastante para o evento. Presidente, assim, tudo que o senhor falou, já acho que todo mundo aqui pensa da mesma forma. É fundamental que o Rio de Janeiro se desenvolva. É importante que a gente não perca pessoas, e muitas estão indo para Portugal, por questões de infraestrutura básica, segurança, saúde, educação. E eu acho que uma cidade como essa, que nos oferece e nos entrega tanta coisa bonita, ela não pode sofrer desses males e perder pessoas para outros países, outras cidades, e principalmente empresas. A gente está aqui em um ambiente empresarial. Você já falou aí de uma série de projetos que a gente pretende tocar ao longo da sua gestão, e vamos tocar. É bom que já comprometeu o Rafa ali, da Zucs, que está aqui presente, anunciado como vice-presidente, e que vai nos apoiar nesse projeto da inteligência empresarial. A gente também tem um olhar muito forte de inovação, presidente, e por isso eu convidei a Renata para participar desse evento hoje. Eu conheci a Renata há pouco tempo, por uma outra circunstância da vida, né, Renata? Nós temos uma amiga em comum que nos apresentou, e eu soube que o senhor esteve lá também, lá no site do papel, no Arca Hub. E eu conversei com a Renata lá e falei, Renata, acho que a gente precisa se aproximar, vocês precisam se aproximar da associação comercial, esse mercado de startups, que também está perdendo, o Rio de Janeiro tem perdido muito espaço nesse mercado de startups, principalmente para Santa Catarina, que está com o ecossistema muito bem montado, Paraná, Cidades do Sul em geral, São Paulo também, Recife. Mas a gente tem um conjunto enorme de talentos aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a gente tem uma série de hubs de inovação. E até anunciando aqui em primeira mão também, como o senhor falou, da questão do Observatório de Inovação do Rio, né? A gente vai lançar aí um observatório, exatamente para ver como é que esses hubs se comportam, quantas startups tem ali dentro, quais são os setores que essas startups se aproximam, se trabalham. E a gente, como um hub de empresas, que é a associação comercial, um hub de empresas, e você tem um monte de hubs de inovação que buscam conexão com esse hub de empresas. Essas startups desenvolvem produtos para que essas empresas consumam. E a nossa ideia é que eu consiga, e aí já vai, Renata, que já vai o convite para o mandarino, que eu consiga que cada CEO desses hubs de inovação participem do nosso Conselho de Inovação, e a gente consiga fortalecer esse ecossistema, trazendo esses hubs aqui para dentro. Eu sei que muitos concorrem natural, mas se a gente conseguir trazer para uma discussão dentro do Conselho de Inovação, com todos esses hubs, certamente a gente vai conseguir movimentar esse ecossistema de inovação. O Observatório vai funcionar para isso. A gente vai conseguir fazer eventos aqui na Associação. Por exemplo, tem pessoas aqui do Conselho de Varejo. Quantas startups desenvolvem produtos para varejo que essas empresas não conhecem? E a gente conseguir fazer, me perdoe até usar um termo, não é bem um termo, usar um aplicativo que todo mundo conhece, fazer um Tinder de empresas e startups. Empresas que se conectam com essas startups, startups que têm produtos prontos para essas empresas e querem desenvolver esses produtos, testar esses produtos. E esse ambiente aqui, presidente, vai ser uma oportunidade para isso. E quem sabe a gente não conseguir criar uma contribuição associativa para as startups. A gente tem, sei lá, mais de mil startups no Rio de Janeiro. Se a gente conseguir trazer essas startups para dentro da associação, a gente vai dar uma nova visão para a associação comercial, tirando essa... A associação tem mais de 200 anos e a gente precisa inovar nela. Então, essa seria uma forma da gente conseguir trazer as startups aqui para dentro, trazer todos esses hubs de inovação, conectar esses hubs de inovação e a gente fortalecer esse ecossistema de inovação na cidade do Rio de Janeiro. Isso vai ser fundamental. E eu conto com, primeiro, a convidada é a Renata, naturalmente, o mandarino, que participem do nosso conselho de inovação. Mas eu vou chamar todos eles para a gente almoçar, para a gente conversar, apresentar esse projeto para eles, apresentar o observatório, porque eu acho que o que falta é conexão. A UFRJ tem um hub de inovação maravilhoso. Eu participei do conselho de administração do Parque Tecnológico da UFRJ, que muita gente não conhece, não sabe o que é desenvolvido lá. Então, a gente precisa, de fato, conectar essas startups a essas empresas. Também, né, Renato? A gente combinou de anunciar aqui, ainda não tem data, presidente, mas a jornada de inovação com o apoio do Arca Hub, com o apoio da Saia do Papel, para que a gente possa fazer uma jornada de inovação dentro da CRJ, a gente ter um conjunto de empresas, identificar seus problemas, transformar esses problemas em desafios, e esses desafios, que essas startups possam apresentar soluções para esses desafios. e isso vai ser fundamental para a gente desenvolver essa cultura de inovação, não só na associação comercial, mas em boa parte das empresas. Até porque 93% das empresas, elas têm a expectativa de que a inovação resolva, de alguma forma, os seus problemas. Só que, em contrapartida, 84% dos CEOs se frustram com esses processos de inovação. E a gente precisa entender que inovação não é uma receita, né? Então, não é uma receita de bolo que é possível você apresentar e colocar dentro de qualquer empresa. A gente tem aqui o privilégio de ter dois participantes do nosso conselho que são de startups. Então, a gente traz isso, é o Rodrigo e o Rafa, Rafa Vasconcelos, que está aqui também, estão aqui presentes, que trazem essa cabeça de inovação para o conselho, presidente, que trazem essas propostas de a gente realizar jornadas de inovação. E essa aproximação com os hubs é fundamental para isso. Acho que é importante também, presidente, anunciar que entrou hoje, né, Cláudia, em produção, a nova versão do site da Associação Comercial, uma cara de José Filar, que traz, de fato, aí uma série de... Depois, quem tiver a oportunidade de acessar o site da Associação, vão perceber que mudou, vão perceber que a proposta ali é diferente. e é um site que tem uma busca muito grande, a gente tem mais de 10 mil acessos por mês, e isso é fundamental para que as empresas que são associadas, e quem não é também, né, e fica também o convite aqui para quem está presente, que não é associado, que faça essa contribuição, que faça essa participação da associação, até pelas oportunidades de participação em conselho, e não só isso, né, com uma visão de apoio e melhorar o ambiente empresarial na cidade, não só o comercial, mas o empresarial no geral, para que a gente possa desenvolver o Rio de Janeiro nesse sentido, e que a gente possa também transformar a cidade, não só, e aí não só falando de inovação, mas no empresariado em geral, como uma cidade que as pessoas querem, queiram investir. A gente comentou também, né, presidente, eu vou falar no final da missão de Portugal, da gente fazer um doing business em Rio, lá em Portugal, oferecendo a oportunidade para que as empresas portuguesas também possam, da mesma maneira que a gente está fazendo esse aqui hoje, a gente possa fazer, lá em novembro, um evento lá, para que as empresas portuguesas também conheçam o Rio de Janeiro e saibam como participar desse processo, como participar desse ecossistema empresarial da cidade do Rio de Janeiro. Mas até para eu não me alongar muito e não ser indelicado com a Renata, ficar falando aqui horas e horas, eu vou passar a palavra para a Renata, Renata Reis, espero que eu tenha falado a pronúncia certa, Renata, e que vai falar um pouquinho de inovação, vai falar do que é um hub de inovação e dar essa visão. A ideia aqui é que a gente apresente conteúdo para vocês, que a gente desperte esse interesse da inovação, desperte o interesse da internacionalização das empresas e isso é fundamental e a Renata veio hoje para contribuir e como a gente está com a cabeça muito fresca de Web Summit, aconteceu há duas semanas atrás, movimentou mais de 40 mil pessoas por dia, movimentou demais a economia, acabou de chegar ali o Rodrigo Vilar também, um grande parceiro e que vai realizar um evento belíssimo, uma semana antes, né, presidente, aqui no Rio de Janeiro também, de saúde. Então, deixa eu passar a palavra para a Renata aqui. Renata, bom dia, obrigado aí pela presença. Peraí, vou passar para o presidente primeiro. Não, só para reafirmar o negócio do site, não deixem de entrar no nosso site e façam as suas críticas, porque nós vamos lançar agora o nosso marketplace e aqueles que tiverem interesse em plugar negócios dentro da nossa estrutura, tem lá como fazer e tudo direitinho, então entrem lá www.acrj.org.br e participem conosco dessa nova estrutura de serviços que o site está oferecendo. É um site de relacionamento, mas é um site muito transacional também, tá bom? Muito obrigado. Renata. Bom dia. Bom, primeiramente, muito obrigada pelos convites, Júlio, muito obrigada pela honra de estar aqui mais uma vez, do Dr. Josier. Parabéns a vocês por reconstruírem tão repleto de propósito a Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ter a marca aqui da Casa de Mauá é muito representativo. Eu acho que o Rio, nesse momento, como o Brasil, relembra nos 200 anos da celebração dessa casa, das relações diplomáticas com os Estados Unidos, por exemplo, esse também é o ano bicentenário, nos faz recordar as raízes dessa cidade que sempre exportou lifestyle para o mundo. O Rio de Janeiro e lifestyle tem a ver com inovação. Você dizer que é made in Rio, made in Brazil, tem uma marca que os franceses brincam conosco, um savoir-faire. E, trazendo um pouco disso, de raízes e significado, que é o CEO da Saio Papel, quem me fez o convite de estar aqui, eu pude reencontrá-lo no MIT, numa missão internacional, no momento do MIT REAP, porque o Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil a receber um capítulo de inovação do MIT, que é um centro de excelência no mundo. e eu estava num momento meio sabático, que eu precisei para pensar o que fazia sentido após mais de 15 anos dedicada ao mundo da inovação, passando para a área pública, privada. E aqui só a ponta do iceberg, mas se existe o Saio Papel e uma pessoa, um empresário entusiasta também pelo Rio de Janeiro e sem dúvida de braços abertos e apoiador de todo o movimento que acontece aqui na Associação Comercial é o Carlos Júnior, que já poderia ter se mudado para Portugal, por exemplo, mas segue apostando na inovação no Rio de Janeiro e dando suporte a receber startups, bem como internacionalizar startups. Vou falar um pouquinho sobre o que é a Saio Papel, inovação, tenho a honra de também compartilhar meus dias com o Mandarino, que é o CEO do Rio Innovation, o Rio Innovation, perdão, do Energy, o maior hub de energia da América Latina, que trata-se também de uma visão de mais de 4, 5 anos atrás do Carlos Júnior. Hoje é fácil falar de energia no Rio de Janeiro, tem muitos eventos, em breve a gente vai ter até em junho o Energy Summit, que é o evento de energia de inovação no Rio de Janeiro, complementando a agenda da cidade, mas eu reforço a visão, o que o Carlos é muito discreto, o vulgo CJ, mas deixar aqui meu agradecimento público a ele por me dar a oportunidade de ter esse relacionamento com os investidores, de estabelecer parcerias, estarmos aqui e também com a presença da doutora Cristina Araújo, que nos dá todo o suporte e segurança na internacionalização das nossas startups, bem como receber e parcerias com o governo de Portugal, é a prova que acho que estamos caminhando juntos. Estive também durante o Web Summit na agenda com o governo de Canadá, que o doutor José estava recebendo e os nossos caminhos se cruzam, independente de marcarmos, estamos juntos a mesma mesa de verdade para construir o que é necessário para o fortalecimento da inovação. A gente está falando de quíntupla hélice da inovação em que os clientes precisam estar presentes, a academia, o FRJ, o estado do Rio de Janeiro segundo a Faperge é o estado com o maior número de doutores da América Latina e não faz sentido nós não estarmos na inovação. Nós temos empresas, nós temos esse pensamento voltado a uma conexão profunda de quem faz acontecer é necessário. Muito obrigada. Aqui sai do papel apresentar um pouquinho aonde... Ah, foi. Peraí, foi. Bom, então vou colocar aqui para vocês. Eu posso ir para o púlpito? Não sei. Posso ir ali? Acho chato, gente, de manhã, assim, né? A gente fazer uma apresentação sentada. Posso movimentar que não combinei com eles isso não, mas... Só para eu ficar mais à vontade olhando para vocês e para a apresentação. Sabe, funciona legal? Está até... Está me ouvindo? Ok, mantenho aqui. Não está com nada. Fica tranquilo. Obrigada. Bom, então aqui sai do papel, gente. A gente está baseado em quatro pilares. Eu tenho a honra de liderar a parte de... Que a gente fala de capital, né? Mas, sobretudo, na prática, é o relacionamento com o investidor. O que é capital sem investimento e sem trazer o motivo do investimento que é a startup? E sem parcerias com a associação comercial que nos permite ofertar aos empresários o que tem de inovação e tecnologia? Nós temos a área também de innovation, que é uma área voltada a, por exemplo, há alguns anos, nós já fazemos o hackathon da Globo. Agora está muito na moda, né? O BBB, fechou o BBB, a gente faz uma ação junto com os funcionários da Globo, entendendo o que a casa precisa, empresas, nós fazemos chamadas para a Fê Comércio, para a Sobena. Então, a gente escuta qual o problema da empresa e estabelece soluções pontuais para aquilo. Além disso, a gente tem a parte de consultoria, acabamos de fazer a spin-off com a CA2 Consulting e temos também a área de hubs que tinha acabado de falar para vocês, com o Mandarino lá, que é o nosso CEO. A gente tem também a honra de ter como CEO o Ronaldo Valinho, que era o partner da Price no Brasil e o Ronaldo topou ser o nosso CEO, para nós também é uma honra muito grande e vou avançar isso na linha do tempo, segue o que é alguma das nossas lideranças. Algum dos nossos programas que a gente acredita, como a gente fala de inovação, é importante ter um motivo também de encontro. Então, a gente acredita muito, há poucas semanas nós lançamos a parceria do bem que alimenta a inovação, que é a nossa parceria junto com Paris Caritas e a ONU, o que nos contempla a efetuarmos na prática, na veia, com um pequeno gesto simples a contemplarmos aí, cumprirmos as ODSs 1 e 8 da ONU, contratando mão de obra de imigrantes e refugiados. Existem estudos muito claros e associação comercial, sem dúvida, ali na Casa da França não surgiu à toa, a cidade que mais inova, das mais inovadoras do mundo são aquelas que têm imigrantes, porque junto com as suas poucas roupas trazem consigo, sem dúvida, formas de solucionar. Então, além da gente apoiar pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social, sem dúvida, a gente escuta com elas, traz para elas perto da gente desse cenário de inovação. O outro projeto nosso é Empreender com Arte, em que a gente apoia a Endeavor das Favelas, que é o Investe Favela. Então, se vocês conhecem algum artista plástico, no mundo da inovação, os artistas e os cientistas andam na mesma sala, tanto quando a gente vê os filmes aí de Hollywood, não é à toa que nas festas as pessoas aparentemente loucas, ditas como loucas na sociedade, estão na mesma festa, estão na mesma sala. Então, é uma forma da gente trazer a arte, aquilo que é disruptivo e, sem dúvida, voltar, mais uma vez, com um gesto simples. Então, a gente, em breve, vai estar fazendo um leilão em que 30% das obras vendidas lá vão ser revertidas para apoiar produtos e serviços de quem empreende nas periferias do Brasil. Aqui, uma agenda bem focada no que a gente está trazendo, que é o que a gente realizou, porque a Sede do Papel ela pensa na sociedade, mas, sem dúvida, a gente não perde de foco, de modo algum, o motivo da nossa existência. A gente precisa lucrar e a gente precisa entregar aquilo que a gente vende. Então, oportunidades como o Pit Session, a parceria que nós fizemos graças à presença aqui da doutora Cristina Araújo, que ela divide o tempo dela entre Portugal e Brasil, a gente pôde ofertar de forma exclusiva para os nossos investidores. Nós selecionamos seis das 24 startups trazidas pelo governo de Portugal para internacionalização aqui no Brasil. Então, nós selecionamos seis startups e conseguimos de forma exclusiva que os nossos investidores estivessem em primeira mão para ouvir o pitch dessas startups que estão chegando no Brasil. Então, essa é uma das iniciativas da Saia do Papel. Eu peço licença só para, não sei se cabe a gente mostrar um vídeo de três minutos que é Portugal 2030, uma iniciativa que a doutora Cristina, depois para quem estiver interessado, pode estar aqui para vocês conversarem tecnicamente a respeito. O doutor Júlio vai ter essa missão com vocês num segundo momento. Mas é só para falar para vocês que nessa rodovia de mão dupla em que a gente recebe startups e a gente importa startups, existem oportunidades como a Agenda 2030 de Portugal, são 23 milhões de euros entre 2021 e 2027 para quem tem soluções para Portugal. Tem como rodar o vídeo? Pode ser? Só para mostrar um vídeo rápido de três minutos sobre do que se trata. Enquanto está rodando ali o vídeo, quero ter a oportunidade com vocês. Em breve a gente vai ter a nossa agenda também, a gente faz reuniões com investidores, possíveis investidores, com temas de interesse de vocês. A Arca Hub é a casa que recebe a Associação Comercial do Rio e todos aqueles como empresários, toda a quinta pléice de inovação é bem-vinda lá, se você é cliente, se você pensa em empreender. É mais do que um co-working, um espaço para você trabalhar. É um espaço de encontro. É um Web Summit, é um Renovation Week todos os dias em que você encontra empresários. Pausa aqui, vou deixar o vídeo do 2030, que é esse detalhamento, é um vídeo feito pelo governo de Portugal, explicando para vocês um pouquinho do que eles propõem quando querem receber e como eles vão investir esses 23 milhões de euros. Portugal 2030 põe em prática o acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia para aplicar 23 mil milhões de euros dos fundos no desenvolvimento da economia portuguesa até 2027. Estes fundos servem para apoiar as pessoas, as empresas e outras organizações a desenvolver iniciativas que tornem o nosso país cada vez mais coeso internamente e competitivo externamente. Um país onde as pessoas estão primeiro, através de um melhor equilíbrio democrático, maior inclusão e menos desigualdade. A inovação, a digitalização e as qualificações são os principais motores do desenvolvimento. A transição climática e sustentabilidade dos recursos são vitais. Os fundos do Portugal 2030 serão distribuídos através de programas organizados por temas e por regiões. Os programas temáticos apoiam projetos de acordo com a área de intervenção em que se inserem. Existem quatro programas dedicados à demografia, qualificações e inclusão, à inovação e à transição digital, à ação climática e à sustentabilidade e ao mar. Os programas regionais apoiam iniciativas de acordo com a região do país em que se inserem. Existem cinco programas dedicados às regiões do continente. Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve e dois programas dedicados às regiões autónomas. Açores, Madeira. O programa de assistência técnica destina-se a apoiar as atividades de gestão e implementação do Portugal 2030 e o reforço da capacitação de todas as entidades envolvidas na implementação dos fundos europeus. A este somam-se os programas de cooperação territorial europeia em que Portugal participa. Portugal 2030. por um país mais inteligente, mais verde, mais conectado, mais social, mais próximo dos cidadãos. Saiba mais e mantenha-se a par em www.portugal2030.pt os fundos europeus mais próximos si. Oi, gente. Queria só fazer um teste rápido aqui. Se vocês acham que é 23 milhões de euros ou 23 bilhões. Quem acha que é bi, levanta a mão. Quem acha que é 23 milhões de euros? Pois é, gente. Eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. São 23 mil milhões. São 23 bi. o que a gente está pondo aqui na mesa 23 bilhões. Então, é importante vocês já se familiarizando o jeitinho português de falar bilhões. Então, para vocês aí perceberem o quanto de fato está em cima dessa mesa hoje para que vocês possam propagar para quem não esteve, não teve oportunidade de estar conosco nessa manhã. O Júlio está tão lindamente construindo esse projeto com o doutor Josieiro, o Rodrigo. Nós da Saiba do Papel estamos absolutamente à disposição para apoiá-los. Vou avançar aqui e deixar claro já das nossas... A gente, em breve, vai fazer rodadas de investimento para as startups que nós selecionamos. Nós vamos organizar isso, sem dúvida, com a Associação Comercial do Rio para deixar vocês mais a par. Um outro teste rápido. Eu queria saber o seguinte, quem aqui já investiu em startup? Aí não vale, né, Augusto? E quem aqui gostaria de investir, tem interesse? Rapaz, café da manhã de inovação, não quer investir em startup, que interessante o desafio. pois é, o desafio, o desafio grande, mas é interessante ouvir vocês para entender em que paz nós estamos. Parabéns pelo desafio, por abraçarem isso tão fortemente. Estamos à disposição aqui de vocês. e estar à disposição também a fazer convites interessantes, tá, gente? Ali a Arca é uma casa especial do Rio de Janeiro também, com 1.200 metros quadrados, meio do caminho para quem está no centro, quem quer ir para a Barra da Tijuca. A gente fica ao lado da Praça General Osório e desde já deixo vocês convidados. O Júlio vai passar depois o link do evento que nós estamos fazendo amanhã, dia 30. É um encontro que nós estamos trazendo o Gabriel Paranaguá, né, um sobrenome conhecido aqui dos cariocas e hoje ele está exilado em São Paulo. É um advogado tributarista, especialista em tributação internacional. É importante vocês estarem atentos aí, né, tentando investir em Portugal, vocês estarem atentos a oportunidades e também estamos trazendo o Wagner Quito, um grande contador, partner da Fortex, junto com a Graziela Castilho, que é CEO da SolSeguros e a gente vai estar falando para quem já tem investimento internacional, para quem está pensando em investir. Existe uma resolução do Bacen que é importante vocês estarem atentos como isso acontece e a gente vai estar falando de tributação offshore, seguros e sem dúvida vamos estar brindando com um bom vinho do pessoal da Wanderluce. É um momento, duas horas de evento para a gente falar do que importa, plantar a semente e sem dúvida um networking de alto nível. E aqui é o ecossistema Sai do Papel que a gente pincelou em alguns momentos dessa conversa pela manhã e mais detalhadamente eu coloco aqui para vocês que a gente tem o MIT, a gente tem o Mara Valley, nós temos a Bitbami que nós recebemos semana passada que é o maior hub de mulheres empreendedoras do Brasil mães, temos o Arca Hub, temos o Energy Hub que é um maior hub da América Latina de energia, o Rio Energy Bay, são inúmeras iniciativas que estão à disposição de vocês empresários porque isso acontece no Rio, para o Rio e para o Brasil e para o mundo. Então, nada melhor do que oferecer a vocês que estão com talvez dores nos seus negócios a possibilidade de validação com o que nós temos lá. E temos sem dúvida também o Reinovation Week são outras também responsabilidades que nós temos a clientes para quem prestamos serviços então são grandes players do mercado público e privado para o qual a sai do papel por meio das suas empresas presta serviço com excelência é uma empresa que só cresce seguindo a ideia de uma startup mesmo o que era a sai do papel no momento que investimos há sete anos atrás hoje a empresa deixou de ser uma aceleradora só de startups tem hubs físicos e outros como o Energy Hub que ainda não tem uma casa dele mas está lá conosco na Arca e nasceu no meio da pandemia mas temos também plataformas como o próprio Reinovation Week que mais uma vez eu digo a vocês nos coloca à frente e graças a a um gesto muito generoso do Carlos porque o Rio ele nasceu e ele vai se reerguer por pessoas apaixonadas por ele como a gente vê aqui eu acho que a gente está nessa última lacuna né de retomar realmente essa cidade que tem grandes cérebros e pessoas muito bem sucedidas com laços afetivos por esse espaço especial esse cantinho especial do Brasil é que a questão dos nossos hubs o Energy Hub a parte da BS Startups vão avançar muito a Health também temos trabalhos com a Fiocruz em breve vamos colocar aqui nosso cantinho especial com a Associação Comercial do Rio né doutor José o Arca Hub que mais uma vez eu fortaleço o convite para que vocês se sintam muito bem-vindos o Maravalha e também responsabilidade nossa que recentemente foi inaugurado até com a presidência do presidente é um espaço incrível de mais de 10 mil metros quadrados de revitalização do centro com o Empatec então grandes cérebros que a gente tem no Brasil estão lá né o Rio Innovation Week que em breve vai acontecer entre os dias 13 e 16 de agosto só para ter uma ideia de vocês né o Júlio colocou as 40 mil pessoas no total que frequentaram o Web Summit que já é muito maior do que em Portugal você tem o Rio Innovation Week com 150 mil pessoas em 4 dias de evento em termos se a gente for comparar em termos de pessoas é o maior evento de inovação da América Latina e a gente traz grandes palestrantes grandes empresas a gente vai estruturar um caminho especial para quem é associado comercial do Rio de Janeiro para estar conosco numa condição de privilégio a gente está acertando isso para vocês tá e aqui né a minha responsabilidade máxima que é Venture Capital com quem a gente co-investe essas são as nossas hoje investidas via Poo estamos no momento de captação quero depois marcar né uma apresentação para vocês para a gente desmitificar o que é investir em startup tá é é um investimento de risco mas sem dúvida uma oportunidade imensa para networking e para mudar o seu negócio deixo aqui uma reflexão é quem aqui conhece a a a a PagSeguros alguém aqui sabe qual é a empresa a qual ela pertence como surgiu conhece a história vou deixar para vocês aqui um momento de reflexão tá investir em inovação é o seguinte vocês já viram falar na Folha de São Paulo quem aqui conhece a Folha de São Paulo todo mundo beleza antes era só um jornal impresso correto a Folha de São Paulo percebendo a necessidade de inovar ela comprou a UOL antes uma plataforma de internet e que é o que na verdade a maioria das pessoas hoje acessa a informação que é no celular né a gente não compra a maioria das pessoas hoje em dia não compra um papel e e aí o que que aconteceu eles começaram a digitalizar as suas informações e perceberam uma dor do negócio que era pagamento então o PagSeguros na verdade ele é um unicórnio no Brasil e ele pertence ao Grupo Folha porque foi um investimento em inovação do Grupo Folha para minimizar uma dor de negócio que eles ficaram bilionários eu tô falando um bilhão de dólares é a evaluation da PagSeguros que pertence ao Grupo Folha tipo o cara tá vendendo jornal notícia o que que levaria ele a pensar investir em inovação imagina só se eles investissem num papel mais bacana né ou se eles investissem numa máquina pra imprimir mais rápido eles estariam hoje provavelmente fadados ao fracasso tá então só pra deixar vocês aí com essa boa semente do que significa investir em inovação do que significa investir em startup o que que eu vocês buscam investir entender isso a gente vai rodar aí uma pesquisa né ouvir vocês escaminharmos juntos esse processo de educação ele é fundamental a chave é a educação nessa jornada de inovação que o Júlio tá trazendo pra vocês é sem dúvida a chave pra vocês prosperarem um pouco do panorama nosso né de investimento não vou me avançar muito queria trazer um pouco dos dados aqui de mercado de 2023 o Brasil em relação a América do Sul pesquisa da Sling tipo investidor mas acho que já avancei muito na linha do tempo um pouco do estágio de investimento de startups que lá o nosso pool aberto tanto em pré-seed e seed é a estrutura do nosso pool que vocês podem investir tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica a gente utiliza a sociedade por falta de participação modelo jurídico o que deixa vocês blindados juridicamente e a sede do papel é só sustensiva e vocês tem o direito e não a obrigação de investir você diferente de uma Btrade que o doutor José estava trazendo aqui investir numa startup é a melhor forma de você monetizar o seu conhecimento então se você tem 50 mil 100 mil reais para investir doutor José é diferente você bota ali na bolsa você pode até conhecer o vice-presidente da Samsung na América Latina quando você lançou um celular você falou cara não gostei Eduardo não gostei desse desse celular aqui vamos mudar ele falou obrigado né José obrigado por ter trazido a sua versão teu pensamento sobre celular vou ver o que eu posso fazer para a próxima versão quando você investe numa startup você pode fazer parte do conselho consultivo dela e falar não peraí desse assunto aqui eu entendo e você pode apoiar com o smart money e sem dúvida fazer o teu investimento e o teu conhecimento ajudar aquela startup prosperar o que o Júlio e o doutor Josier fazem aqui no Health Hub é sem dúvida potencializar em 10 vezes em 100 vezes a possibilidade de testar o negócio de abrir portas com o nível de conhecimento que o doutor Josier tem não só no Rio de Janeiro no Brasil e no mundo possibilita essas startups a prosperarem tá não só na área da saúde mas estou trazendo aqui para vocês com o nosso pool multissetorial a possibilidade de vocês estarem conosco né inovando no negócio de vocês e tendo esse primeiro encontro e networking para falar de inovação já que a maioria aqui dessa sala nunca pensou em investir em inovação e startup um pouco do nosso processo de análise e investimento e aí um chamado para vocês para a gente investir juntos eu sinto que já foi muito conteúdo para essa manhã acho que cabe um novo encontro e vai ser uma alegria muito grande estar com vocês deixo aqui meus contatos muito obrigada um ótimo dia muito bom Renata antes de passar aqui para o Júlio conduzir o trabalho com o Rodrigo e com o Rafael eu só queria fazer uns pequenos comentários sobre o que a Renata falou me parece muito relevante primeiro eu penso que essa iniciativa do Júlio de criar um observatório das startups no Brasil e no Rio de Janeiro muito particularmente obviamente poderá Rio Renata dar a todos nós mais informações sobre o grau de maturidade das startups para que nós possamos ter mais coragem de investir nas startups que estão aí é muito importante que as pessoas não deixam de investir em startups também porque tem medo de investir porque é um investimento de risco mas ele se torna muito mais arriscado quando as informações não estão disponíveis sobre o que a gente está investindo o risco real o grau de maturidade de gestão de governança de capacidade daquele jovem empreendedor de transformar aquilo em um negócio lucrativo você quer botar o dinheiro seu bom num negócio bom você não quer botar o seu dinheiro bom num negócio ruim então você tem que saber identificar isso então talvez o primeiro passo que tenhamos que dar através do nosso conselho empresarial de inovação seja construir métricas que permitam a todos a todos que queiram investir em startups conhecer o grau de maturidade a capacidade de geração de caixa enfim tudo e o retorno do investimento coisas simples mas que senão as pessoas não investem a segunda coisa eu tenho até conversado isso com o presidente do conselho de saúde aqui da associação comercial do Rio de Janeiro que está aqui presente Denis Arviana muito obrigado pela presença doutora Denis Arviana nós temos como a Renata disse o Rio de Janeiro é um dos estados da federação se não é o maior eu acho que é tem o maior número de doutorados teses de doutorados no Brasil e talvez até na América Latina na América Latina né mas isso na prática representa muito e representa pouco porque o número de patentes é muito baixa então não adianta também ficar só fazendo tese de doutorado tese de doutorado sem transformar aquilo em negócio em patente em coisa efetiva então talvez um grande desafio nosso da associação comercial do Rio de Janeiro é através dos diversos conselhos empresariais tentar identificar teses de doutorado que sejam transformadas em patentes em negócios em coisas que tragam riqueza para o nosso estado para a nossa cidade e aí sim a gente pode ser visto como uma coisa produtiva porra fiz uma tese de doutorado e transformei isso numa patente eita peraí aqui bom então esse é um outro desafio para todos nós por fim só falar de Portugal mais um pouquinho dizer que lá é uma oportunidade gigante porque temos um número de idosos muito grande lá e então eu tenho aí lá existe oportunidade na área de digitalização de transformação digital de conectividade especialmente para os idosos que representam um significado percentual um significativo percentual da população portuguesa também de brasileiros nós temos lá 700 mil brasileiros esse número é muito discutido uns dizem que chega quase um milhão outros 500 mil a última vez que eu estive lá o embaixador brasileiro disse que são 700 mil brasileiros registrados formalmente deve ter outros que não estão ainda com suas coisas de residência e tal e aí não está contabilizado aí mas 700 é um número que ele me disse ser um número bastante assim aceitável então há um mercado brasileiro em Portugal carente de negócios também e por fim eu só queria falar que esteve comigo aqui na associação comercial o presidente do BNI que é um banco de investimentos português ele e a diretoria oferecendo oportunidades para que os brasileiros que queiram investir em Portugal ter linhas de crédito lá facilidade de acesso a crédito então estejam conosco aqui na associação comercial se tiverem interesse em investir nas terras nusitanas eu tenho facilidade de abrir as portas lá para as linhas de crédito que vocês necessitarem de fazer enfim por isso eu passo a palavra para o Júlio obrigado doutor José acho que é isso até o propósito desse encontro é isso mesmo que a gente consiga identificar oportunidades para empresas muitas aqui tem esse sonho de internacionalizar de buscar esse mercado europeu e ser no Portugal uma porta de entrada que facilita seja pela barreira da língua seja por uma série de motivos se a gente for falar aqui a gente vai passar o dia falando nisso e buscar essas oportunidades porque tem muita gente lá também querendo investir assim como aqui no Brasil eu conversei com a doutora Cristina agora falei isso não falta dinheiro faltam são bons projetos que dinheiro tem aí tem um monte de gente querendo investir a gente ficou agora até surpreso né Renata com o que as pessoas não investem ou não tem interesse em investir em startup mas é muito o que o doutor José falou as pessoas querem investir em empresas consolidadas empresas que em tese não oferecem risco mas a gente sabe que isso nem sempre é uma realidade mesmo muitas empresas consolidadas a gente tem visto aí no mercado uma série de problemas que vem acontecendo mas enfim mas aproveitando também que a gente está falando de startup de inovação eu estou tendo prazer aqui estar ao meu lado aqui o Rodrigo Rodrigo Vilar que é CEO da iniciativa FIS e que vai estar trabalhando aí no desenvolvimento do próximo evento que é a FIS Week vai acontecer em novembro me perdoa que eu não sei a data certinha mas vou te passar a palavra para você falar um pouquinho do que é o FIS Week que é a iniciativa FIS um grande prazer estar aqui contigo também amigo obrigado Júlio obrigado presidente bom a iniciativa FIS ela é uma entidade que surge aqui na associação comercial em 2017 mas mais do que tudo é uma grande community tech é uma plataforma de comunidades e poucas pessoas sabem o maior ecossistema de saúde da América Latina é a FIS Week e está no Rio de Janeiro está aqui no prédio da associação comercial no nono andar todos os grandes players globais todos os players locais eles estão plugados de alguma forma dentro da iniciativa FIS gerando conteúdo o ano todo na verdade concordo do engenheiro no meu grau quando ela falou a questão da UOL mas eu posso ir até um pouco além se você pegar o BTG Pactual ele compra exame porque ele começa a plugar uma plataforma de conteúdo para difundir esse conteúdo a gente na iniciativa FIS a gente desde 2020 vem gerando esses conteúdos com grandes líderes com os principais nomes do setor a todo momento e obviamente toda grande comunidade em algum momento precisa toda grande comunidade precisa de um grande momento e o grande momento da iniciativa FIS é em novembro de 4 a 8 que é a FIS Week que é um festival de inovação e saúde é o maior festival de inovação e saúde da América Latina aqui no Rio de Janeiro esse ano a gente está levando para o Expo Mag que é o antigo Sul América a gente está falando de um espaço para 5 mil pessoas por dia obviamente não é o Web Summit obviamente não é a Reinovation é um evento nichado mas com os números que são importantes por exemplo são mais de 120 startups esse ano 120 health techs biotechs deep techs o que torna o maior evento de startups de saúde da América Latina nesse ano é maior que o Web Summit o Web Summit semana passada duas semanas atrás teve algo em torno de 80 80 e poucos startups nós temos lá dentro esse ano 125 all over the place as startups de todos os temas desde longevidade passando por modelos assistenciais passando por bem estar e estão lá dentro mas o que é o mais importante disso nós fazemos nós temos players locais players globais o tempo todo dentro da iniciativa FIS e cada vez mais temos players plugados com negócios em Portugal por exemplo a gente tem hoje um player nosso que está montando um hub de longevidade em Portugal em Cascais esse é um belo exemplo de como a gente pode ajudar as pessoas que aqui estão que queiram efetivamente levar coisas só falo de health tá que façam coisas que queiram levar mas o caminho também oposto é verdadeiro trazendo coisas para pessoas que lá estejam em Portugal queiram fazer negócios em health a gente efetivamente pode ajudá-los aqui também e resta também lembrar que além da nossa FIS Week a FIS Week esse ano por que a gente fala que é um festival primeiro que festival remete a experiências e uma das experiências da FIS Week esse ano são 17 eventos dentro da FIS Week esse ano são eventos não só da iniciativa FIS mas eventos de vários parceiros da iniciativa FIS as maiores associações do setor de saúde estão lá dentro esse ano desde planos de saúde medical devices a saúde populacional mas a gente pulga esse ano uma novidade que na verdade a gente começou a escrever em 2019 e esse ano a gente conseguiu tirar do papel que é o Rio Real Fórum a qual o presidente Denis Arviana é o presidente do Rio Real Fórum o Rio Real Fórum foi uma releitura nossa de como seria um Fórum Econômico Mundial da Saúde e a gente veio escrevendo isso e a gente conseguiu com a ajuda do prefeito com a ajuda do governador com a ajuda de vários players tirar do papel esse ano durante a FIS Week acontece também o Rio Real Fórum um fórum fechado de discussões um fórum que vai reunir 250 pessoas públicos e privados e que efetivamente voltado para fazer negócios é um ambiente exclusivo que a gente está falando desde ministros até secretários de saúde passando para os maiores players corporativos do setor então isso vai acontecer tudo aqui no Rio de Janeiro em novembro eu acho que tem muita potencial para o Rio de Janeiro não acho razoável o Rio de Janeiro ser um dos únicos estados que não tem um grande hub de inovação tendo esse monte de faculdades uma cidade que foi capital uma cidade que tem o FRJ UF PUC UERJ tantas faculdades não tem um grande hub de inovação se você vai no sul tem a CATE você vai para lá para cima você tem o NINA você tem Porto Digital você vai para Minas você tem a Biominas você vai para São Paulo aí São Paulo é aí é Eretes Bio falando de saúde Eretes Bio aí você tem o Cubo você tem várias coisas não é razoável então a gente tem também ajudado a construir um hub de inovação em saúde que é o que a gente faz a gente só olha para isso aqui no Rio chama Colmeia Labs a gente tem plugado algumas startups locais e trazido muita coisa de fora porque eu acho que não é mais razoável exportar não só CNPJ mas os CPFs também então a gente tem que continuar com essas pessoas aqui empreendendo eu acho que startup ser empreendedor não é para qualquer um realmente eu acredito nisso investir talvez seja menos complicado mas você tem que entender o seu business que você está se metendo também mas eu acho que o Rio de Janeiro tem um mega potencial acho que o Chicão o prefeito fizeram muito bem no Maravale o Maravale está um foco agora acho que vai ter uma uma explosão de energia ali dentro mas devem vir outras coisas acopladas eu imagino mas a gente está olhando muito para a health eu acho que a gente pode ajudar bastante nisso então fiquem à vontade estamos no nono andar quem quiser conhecer é aberto podem ir lá e quem precisar fazer negócio nas duas pontas tanto em Portugal como de Portugal aqui no Brasil na área de health a gente consegue ajudar também obrigado Rodrigo obrigado obrigado pela presença fundamental você falar do evento que vai acontecer e de toda a iniciativa fiz obrigado mesmo pessoal agora eu vou chamar o Rafael que está lá em Portugal direto está no Porto Rafa ou Braga não sei dizer estou lá estou no Porto desde o ano passado um pouquinho das experiências de internacionalização de empresas o que as empresas de tecnologia como elas estão usando Portugal vamos dizer assim para o desenvolvimento de seus produtos e serviços Rafa fica à vontade seja bem-vindo obrigado aí pela tua presença e cara vai no teu tempo aí obrigado bom eu aderi aqui a Renata também coloquei o meu computador em pé aqui para falar com vocês de pé bom então gostaria primeiramente de cumprimentar o doutor José Vilar dizer que o trabalho da associação é conhecido no Brasil mas também fora dele eu tenho acompanhado com muito entusiasmo as iniciativas e as ações que têm sido desenvolvidas agradecer também ao Júlio Dangarim pelo convite e claro todos aqui presentes é um prazer estar com vocês ou como dizem aqui é um gosto não é bom meu nome é Rafael Aliceto eu sou advogado no Brasil e em Portugal vim para cá cursar um mestrado em Direito e Informática e acabei acabaram se abrindo algumas portas importantes aqui enxerguei algumas motivações tanto profissionais quanto pessoais e decidi empreender aqui estocar já há cinco anos eu sou cofundador do Pimentel Aniceto Advogados e lá nós desenvolvemos um trabalho de internacionalização de empresas dentre elas tivemos a oportunidade de trabalhar com dois unicórnios brasileiros que estenderam suas atividades para cá então estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre essa experiência nossa ao lado de empresários brasileiros aqui do outro lado do Atlântico bom então assim queria começar com o seguinte por que Portugal se tornou tão interessante a gente vê às vezes nas redes sociais mesmo ou nos jornais dizerem que Portugal está na moda no Brasil na verdade Portugal já está na moda eu acho que em relação ao mundo inteiro eu me recordo de durante a pandemia eu li uma matéria da BBC dizendo que a Tech City que é o Vale do Silício britânico não seria mais o mesmo depois da pandemia porque os diretores e CEOs e os grandes empreendedores descobriram que era possível trabalhar remotamente e vieram para Portugal sobretudo para Cascais para Lisboa e também para o Porto e de fato não tinham mais a intenção de retornar à chamada Tech City e isso é claro que desencadeou ali um grande movimento que também chegou no Brasil de você ter não só as empresas enxergarem as vantagens que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre elas de se instalarem aqui mas também as pessoas de tocarem as suas vidas aqui também bom Portugal reúne um conjunto muito interessante de fato primeiramente por causa das universidades Portugal tem excelentes universidades renomadas públicas e que são reconhecidas pelo menos em todo o restante da Europa isso permite a formação de profissionais altamente qualificados tem um índice nós estávamos falando agora aí da questão do estado do Rio de Janeiro com muitos doutorados Portugal também é um país que prioriza muito a questão da pesquisa mas também nós já vemos aqui algum movimento no sentido de transformar essa pesquisa em patentes para levar isso também para a indústria para a prestação de serviços outro dado interessante sobre Portugal Portugal tem um altíssimo índice de fluência em inglês eu acho não sei se alguém aqui já teve oportunidade também de trabalhar em empresas portuguesas mas é uma coisa interessante que eu sempre procuro até até falo isso mesmo com os meus colegas aqui é de se tirar o chapéu mesmo porque o português ele tem um nível de fluência em inglês muito grande se você pegar principalmente entre os jovens aqui hoje em dia quase todos falam inglês e muito bem eu já vi inclusive britânicos elogiarem ficarem surpresos porque achavam que iam vir para cá para trabalhar aqui e ter essa dificuldade essa barreira da língua e afinal não há tanto assim o clima é claro é um outro fator muito interessante em Portugal tem um clima relativamente parecido com o Brasil não vou falar que é igual é claro que no inverno a gente sofre um pouquinho mas você consegue pegar uma praia você consegue fazer uma caminhada na maior parte do ano se for mais para o lado de Lisboa Cascais ou até para o sul para o Algarve o ano inteiro mas para o norte nós já temos um pouquinho mais de chuva um pouquinho mais complicado ali naqueles 3 4 meses do alto inverno e também tem um outro fator interessante que o europeu principalmente o europeu dos países do norte aqui da Europa e de UK descobriram que são as pessoas o português é sim isso é claro muito subjetivo na minha opinião é sim muito parecido com o brasileiro em alguns aspectos é mais aberto é amigável se você comparar com um sueco um finlandês um alemão a gente realmente nem em linhas gerais claro cada um é de um jeito mas em linhas gerais tem sim as suas semelhanças eu tive a oportunidade uma vez de trabalhar com um suíço e ele estava aqui no porto também e eu perguntei a ele claro fiquei curioso olha por que você saiu da Suíça ele morava em Genéa e veio para cá claro Suíça tem dos salários mais altos do mundo um IDH altíssimo também e ele me respondeu people então isso me abriu também para essa parte porque nós brasileiros costumamos ser muito descontraídos e talvez não enxergamos muito essa diferença mas para quem vem de algum outro país com outras culturas um pouco mais fechadas inclusive chegam em Portugal e se encantam mesmo o pessoal daqui eu sou suspeito falar porque vim fazer um mestrado e estou aqui até hoje mas realmente são muito amigáveis e um quinto fator aqui que eu queria trazer também que também faz de Portugal um país muito interessante para se empreender é a questão do salário principalmente para as empresas brasileiras e aquelas voltadas para tecnologia e inovação porque os salários o salário médio que se paga aqui não é muito diferente daquele praticado no Brasil para esses empregos então desenvolvedores de softwares engenheiros de dados etc tudo que envolver tecnologia e informação nós sabemos que no Brasil está sofrendo um hype muito grande em relação a salários e isso faz com que às vezes haja até uma equiparação entre os salários entre Brasil e Portugal bom para além dessas características pessoal tem a questão do Portugal 2030 eu não vou entrar muito aqui a Renata já até nos mostrou muito bem então existem incentivos regionais para desenvolvimento regional nós sabemos que o interior do país aquele mais longe da costa sofre mais com a migração dos seus habitantes para cidades maiores e também para outros países da União Europeia então nós temos uma linha de incentivos para desenvolvimento nessas regiões temos os incentivos do Instituto do Emprego e Formação que é o IFP desculpa se vocês quiserem pesquisar depois é muito interessante esse instituto ele promove alguns convênios dentre eles dois aqui eu trouxe para falar para vocês um é o convênio para você receber profissionais altamente qualificados ou seja uma empresa por exemplo uma empresa brasileira que se estabelece aqui também em Portugal e quer trazer alguns profissionais de confiança do Brasil para cá ele consegue uma série de benefícios fiscais ali para fazer isso e também benefícios em relação a desburocratização no processo de vistos no processo então da entrada desse profissional no país isso é muito interessante existem também convênios para promover o emprego de jovens profissionais que envolve a coparticipação do governo inclusive na folha de pagamento e também no âmbito fiscal para que você receba em sua empresa profissionais jovens que acabaram de se formar ou que ainda estão cursando os últimos períodos ali da universidade desculpa só e esses convênios então trazem aqui uma série de benefícios que te permitem tanto empregar trazer jovens profissionais para a sua empresa tendo então a coparticipação na folha de pagamento desses profissionais mas também trazer profissionais do Brasil ou de algum outro país que seja que esteja fora da União Europeia desde que atendendo alguns conceitos alguns quesitos trazidos na lei tá bem outro item que é interessante aqui mencionar é claro é a questão da União Europeia Portugal pela sua proximidade aqui com alguns países como Espanha França Alemanha tem também por outro lado a Costa Atlântica que favorece muito a entrada e saída de mercadorias então claro que funciona muito bem também como um hub de distribuição a nível europeu bom aqui agora nesse segundo ponto eu queria falar sobre a questão da internacionalização não só das empresas mas também de pessoas um ponto muito importante a se considerar nós temos visto aí nos processos em que nós trabalhamos é que quando você internacionaliza uma empresa você leva pra lá também as pessoas e temos que pensar também nessas pessoas que são elas que vão consagrar esse projeto de internacionalização do lado de cá então é importante sempre considerarmos também a questão dos vistos autorização de residência o NIF que é como se fosse um CPF é um número fiscal o número de identificação fiscal que é aquele que vai permitir depois que esses funcionários e também o empreendedor façam as suas declarações de imposto de renda perante autoridade fiscal portuguesa e também a inscrição na segurança social que nós chamamos de NIS é como se fosse o INSS mas não só isso essa é a parte legal mas você tem pra além disso algumas questões e nós já atuamos em alguns processos de internacionalização que deram muito certo porque a empresa pensou também na vida dessas pessoas então auxílio com moradia o relocation profissional para os fonges porque muitas vezes você tem uma pessoa que por exemplo uma desenvolvedora de software e ela vem pra cá junto com essa empresa mas vem também o marido vem os filhos e aí como é que a gente vai fazer com o cônjuge então programas para relocation ajudar a fazer currículo preparação para entrevistas pesquisa de vagas aqui no mercado português isso também deve ser considerado na hora de fazer uma internacionalização é um ponto muito interessante que a gente gosta sempre de trazer que é esse lado mais humano da internacionalização e quando a gente fala em internacionalização nem sempre a gente fala em transferir a operação muitas vezes eu sou questionado mas eu vou tirar minha empresa aqui de São Paulo vou para Portugal Portugal tem 10 milhões um pouco mais de 10 milhões de habitantes isso é mesmo interessante não vale mais a pena eu abrir aqui mesmo uma filial em Belo Horizonte ou em Belém do Pará por exemplo aqui é importante a gente pensar o seguinte pessoal muitas vezes faz-se mais interessante você setorizar a internacionalização do que você realmente transferir ou até mesmo operar naquele outro mercado o que nós temos visto como tendência aqui em Portugal é a vinda de empresas para às vezes sim para operar aqui mas também muito para fundar hubs de pesquisa então esses hubs de pesquisa e inovação eles funcionam basicamente em parceria com universidades nós fazemos essa ponte aqui no escritório também junto com o IEFP que é o Instituto do Emprego e funciona tem funcionado muito bem principalmente ali para a questão para empresas que trabalham com base de dados serviços digitais desenvolvimento de aplicativos etc peço desculpas que eu estou quatro horinhas na frente aqui e estou falando o dia inteiro e chega uma hora que a voz começa a falhar um pouquinho mas vamos lá um outro ponto interessante também que eu queria trazer para vocês sobre a internacionalização para Portugal é no sentido da retenção de mão de obra como nós falamos agora há pouco principalmente essa área de tecnologia e desenvolvimento informática tem crescido muito a procura por esse tipo de profissional no Brasil e no mundo inteiro né e um ponto que nós temos visto é que algumas empresas tem se instalado aqui não para operar mas para ter aqui uma para abrir uma oportunidade para que esses profissionais venham viver aqui desenvolvendo para as empresas no Brasil mas também ter a vida deles aqui ao invés de se candidatarem para vagas aqui a gente sabe que hoje em dia o profissional de TI por exemplo que tem uma boa qualificação uma boa experiência tem uma certa facilidade se ele quiser vir para cá ele tem sempre ali muitas ofertas de emprego então nós temos visto também algumas empresas agirem nessa parte de retenção de mão de obra elas abrem aqui uma operação e permitem essas pessoas trabalhar a partir de Portugal claro se envolve o processo legal o processo de abertura de empresa aqui a troca do contrato de trabalho brasileiro pelo contrato de trabalho português obviamente essa relação de trabalho vai ser regida pelas leis portuguesas mas como disse a questão do salário não costuma ter muita diferença no campo da tecnologia e inovação e também permite que a empresa comece a se expandir aqui no sentido de pesquisas e parceria com universidades e isso traz sempre mais inteligência ao negócio então pessoal já caminhando aqui para o final dois pontos aqui a considerar e refletir quando a gente fala internacionalização que é a internacionalização ela pode ser feita por setores ao invés de fazerem toda a operação ou se quer operar aqui então você pode ter sim em Portugal um hub de pesquisa ele é incentivado pelo governo ele é incentivado a nível da União Europeia o Portugal 2030 ele foi criado a partir de uma iniciativa da União Europeia de financiamento ao desenvolvimento dos Estados membros um dado interessante até que eu queria trazer sobre isso é o Portugal 2030 tem metas anuais cada Estado membro cada país da União Europeia ele tem metas para alocar esses valores que são repassados a eles e um dado muito interessante aqui é o seguinte por exemplo para empresas de tecnologia em Portugal Portugal hoje não consegue alocar todo aquele recurso que é disponibilizado pela União Europeia a ele ou seja é claro não é que seja fácil mas não é por alta concorrência que as pessoas porque as empresas não conseguem sim porque você tem aqui um campo muito vasto ainda para ser explorado então isso também é muito interessante o Brasil é um dos protagonistas em tecnologia a nível mundial e aqui tem muita coisa para ser explorado tem muitas oportunidades boas aqui esperando por essas empresas né e a outra coisa também é claro tratar do negócio mas também tratar das pessoas que vêm porque são elas mesmo que vão que vão fazer essa internacionalização realmente acontecer aqui em Portugal ou em qualquer outro país que seja então bom nós temos alguns minutos restantes Júlio se alguém quiser colocar alguma questão será um prazer responder caso contrário eu devolvo esses minutinhos aí a vocês obrigado Rafa deixa eu dar os parabéns aqui primeiro obrigado pela apresentação super esclarecedora obrigado a vocês pela oportunidade falei no início que a gente está perdendo muita gente para outros estados outras cidades outros países mas isso acho que o Rafael falou exatamente o que é possível ser feito a gente não precisa perder pessoas para internacionalizar uma empresa muito pelo contrário a gente pode se aproveitar do que tem de bom lá fora para expandir os nossos negócios e efetivamente usar essa tecnologia de ponta que a gente passa a ter acesso a gente está falando aí de 500 milhões de pessoas 500 milhões de habitantes na comunidade europeia são 27 estados 27 países membros da comunidade europeia que é possível fazer negócio então acho que a Rafa deixou claro isso a gente não precisa sair daqui para ir para Portugal a gente pode abrir um braço em Portugal e efetivamente expandir os negócios não necessariamente a operação mas a pesquisa e desenvolvimento para melhorar a nossa operação aqui no Brasil com esse olhar e eu acho que isso é um e também captar captar um pouco da mão de obra daqui também é interessante diversifica exatamente é isso aí e buscar esse apoio a gente tem muito apoio Rafa muito obrigado sei que aí você está quatro horas à frente desculpa o horário mas foi ótima a sua participação muito obrigado mesmo e agora eu vou eu vou fazer a apresentação presidente me permita aqui se eu quero dar mais alguma palavra não eu vou apresentar aqui um dos objetivos também nosso que é a missão Portugal 2024 Renato você está com o passador vou fazer como a Renata aqui ficar em pé que eu também não gosto de ficar parado falando não bom então a missão empresarial Portugal 2024 é uma iniciativa que tem o apoio institucional da Associação Comercial do Rio de Janeiro a curadoria do Conselho Empresarial de Inovação e Tecnologia e a gente tem por objetivo criar a expectativa em vocês que estão aqui presentes mas como eu falei a missão ela não é exclusiva para os associados mas muito pelo contrário o que a gente quer é que os associados participem e é importante também que a gente possa desenvolver esse ecossistema e pensar Portugal como sendo essa porta de entrada tem algumas empresas aqui que já estão trabalhando nesse processo de internacionalização então é importante que a gente conheça um pouco de como esse processo acontece e nada melhor do que isso acontecendo também coligado com a inovação então um dos objetivos da missão é exatamente essa a gente ter acesso a todo esse processo de internacionalização investimentos oportunidades de negócios em Portugal mas também com uma veia da inovação então a missão empresarial em Portugal ela acontece na semana do Web Summit não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de participar do Web Summit aqui no Rio que aconteceu há duas semanas atrás mas é uma baita experiência a Renata falou dos números são 40 estou corrigindo um pouquinho Renata são 40 mil pessoas por dia que participaram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Rio estimou que com a realização do evento Web Summit em cinco anos aqui presidente mais de um bilhão de reais são movimentados na cidade seja por hotéis seja pelo próprio deslocamento seja por consumo eu tive a oportunidade de participar de Web Summit então tem muita gente de fora na cidade é também um ambiente propício para negócios né Renata porque no Web Summit você tem uma série de startups estrangeiras aqui dentro aqui dentro do país dentro da cidade então também é uma oportunidade de negócio Web Summit e a missão empresarial ela conjuga exatamente essas duas coisas a oportunidade de investimentos em Portugal internacionalização de empresas mas também esse foco da inovação com o Web Summit vamos lá então assim como eu já falei Portugal é uma porta de entrada para esse mercado de 500 milhões de pessoas que é o dobro mais do que o dobro aqui do Brasil então é uma grande oportunidade para as empresas que pretendem participar desse processo tradição e cooperação todas as cidades de Portugal tem um grande interesse o presidente falou de duas cidades Lisboa e Cascais cidades super agradáveis por sinal principalmente Cascais tem muita característica do Rio de Janeiro praia uma temperatura agradável então assim é um ambiente de negócio favorável em cada mesinha tem também outras cidades que estão disponíveis e abertas para que para essa expansão das empresas de vocês em Portugal então a gente tem a geografia estratégica relativamente perto do Brasil tem uma infraestrutura de ponta a gente tem estradas a gente Portugal tem estradas tem portos aeroportos tem a questão da identidade cultural que não dá para negar que facilita principalmente no processo de negociação entre empresas e diplomacia forte presente então a gente hoje não teve oportunidade da participação da embaixadora mas certamente nos próximos eventos ela vai participar e reforçar essa importância dessa relação entre Brasil e Portugal na diplomacia inovação como luz para o futuro Portugal está aí no Innovation Scoreboard como uma das principais cidades ou melhor principais países da comunidade europeia está ali na média com outros grandes países de ponta também que atuam nesse processo de inovação e desenvolvimento de tecnologia hubs de inovação são 17 hubs grandes hubs de inovação hoje em Portugal no país inteiro atuando em todas as áreas o Rodrigo falou de saúde mas tanto GovTech quanto HealthTech EduTech então assim é um país que tem muito ainda eu que venho da administração pública presidente eu vejo que o Brasil ele está muito avançado em relação ao processo de transformação digital na administração pública hoje a gente resolve muita coisa pela internet sem a necessidade de um deslocamento a uma repartição pública diferente de Portugal Portugal ainda está nesse processo isso também é uma oportunidade para as empresas que trabalham com transformação digital trabalham com tecnologia o presidente citou um nicho muito importante também que são pessoas mais idosas que tem dificuldade e isso não só lá em Portugal mas aqui no Brasil também tem a dificuldade no uso da tecnologia mas o que a gente percebe é que a própria administração pública carece desse de um maior investimento não é um investimento financeiro porque acho que o problema não é recurso financeiro mas um olhar melhor de transformação digital para facilitar esse processo Portugal ainda é muito burocrático em algumas questões principalmente para os cidadãos mas é uma oportunidade sempre que a gente identifica um problema ou alguma coisa a gente pode transformar isso em uma oportunidade mas em contrapartida tem uma educação de excelência Rio de Janeiro também tem mas Portugal tem uma educação de excelência vários polos de educação que se destacam como sendo um dos principais da Europa e vocação natural para inovar não à toa realiza o Web Summit que aqui no Brasil se ele está movimentando 40 mil pessoas por dia lá são mais de 70 mil pessoas por dia então imagina o impacto econômico financeiro do Web Summit em Portugal o Web Summit para a cidade de Lisboa ele tem uma tem uma presença muito forte ele não nasceu em Lisboa mas ele se desenvolveu ali e hoje ele já exporta esse modelo Web Summit como por exemplo para o Rio de Janeiro mês que vem eles vão fazer acho que junho vão fazer no Canadá fazem em Dubai também então o modelo Web Summit ele já é exportado para outros países tendo em vista que deu muito certo e Portugal tem essa vocação para inovar bom portas abertas para um empreendedor acho que o Rafa já falou muito disso eu também não vou me alongar acesso a fundos europeus a Renata apresentou também processo de visto e residência facilitados então assim muitas vezes as empresas querem partir para esse processo de internacionalização mas não sabem não conhecem não tem oportunidade de buscar essa informação regimes de reciprocidade capital de risco sistema financeiro abertos ao empreendedor estrangeiro então Portugal busca muito isso busca esse investimento estrangeiro e dá esse apoio para que as empresas principalmente empresas brasileiras possam levar seus negócios para lá ou levar como o Rafa falou também a parte de pesquisa e desenvolvimento a gente não a proposta de hoje não é estimular ninguém a sair do país muito pelo contrário a proposta de hoje é estender o negócio para um país que vai abrir mais portas ainda para as empresas que estão aqui no Rio de Janeiro a associação comercial em momento algum ela estimula isso muito pelo contrário ela quer fortalecer que essas empresas estejam aqui no Brasil estejam no Rio de Janeiro mas elas terem a oportunidade de se estabelecerem em outros países principalmente Portugal para que de fato elas possam ampliar o seu negócio possam melhorar o seu produto algumas empresas fazem isso o Rafael falou isso elas botam a área de pesquisa e desenvolvimento tem acesso a uma tecnologia de ponta tem acesso a estudantes e pessoas que se formaram em grandes universidades melhoram seus produtos lá fora e trazem esse produto aqui para dentro e nem pensam em abrir ou expandir o negócio para Portugal então assim vai muito de modelo de empresa para empresa mas Portugal vira uma opção muito interessante nesse processo de internacionalização bom o que é a nossa missão em 2024 é apresentar o ecossistema empresarial português e europeu é ter a oportunidade de ter uma semana de imersão no ecossistema português e europeu de inovação com muito networking com muita visita técnica tendo a oportunidade de ouvir empresas e bancos investidores que tenham o interesse de alocar seus recursos em empresas brasileiras que querem expandir para Portugal então esse é o objetivo da missão que durante essa semana que vai acontecer de 10 a 15 de novembro 30 empresários brasileiros estejam em Portugal vivenciando esse ecossistema não só de inovação mas também com esse ecossistema empresarial esse ecossistema de oportunidades que existe em Portugal para a expansão dos seus negócios a gente eu estava conversando com o presidente aqui a própria cidade de Cascais oferece tem oferecido muitas oportunidades nesse sentido para que as empresas ou indústrias se estabeleçam nas suas cidades os prefeitos em geral para que se estabeleçam nas suas cidades e tem uma série de apoios ali seja de apoio o presidente falou do ISS da redução de 2 para 5 de 5 para 2% isso também é possível em Portugal então essa semana vai ser em especial uma grande oportunidade para que as empresas possam conhecer tudo que o Portugal pode oferecer para o seu processo de negócio qual é a programação? são reuniões empresariais com instituições financeiras europeias tem uma série de reuniões programadas nesses 6 dias de evento apresentando oportunidades de investimento Renata já falou algumas aqui a Cristina também tem essa oportunidade sessões selecionadas no Web Summit então a Missão Portugal 2024 ela ela dá o acesso ao Web Summit para que esses empresários participem com base numa curadoria das mais relevantes palestras e reuniões técnicas que aconteçam dentro do evento do Web Summit não é um evento exclusivo para o Web Summit não o Web Summit faz parte do processo da missão empresarial dada a importância do maior evento de tecnologia do mundo então esse é o maior evento de inovação e tecnologia do mundo que acontece em Portugal interação com empresários locais a gente vai também fazer essa troca de conhecimento e de network com os empresários locais a ideia é que a gente tenha uma manhã fazendo um evento como esse aqui que é doing business em Portugal a gente fazer um doing business em Rio com a presença não só dos empresários brasileiros que vão para a missão mas também com as empresas portuguesas que tem interesse em internacionalizar aqui no Rio de Janeiro então vai ser uma troca de conhecimento muito interessante sessões de perguntas e respostas sobre aspectos práticos de internacionalização visitas guiadas a empresas de tecnologia importantíssimo a gente vai conhecer alguns hubs de inovação nessa missão empresarial que vai acontecer em novembro palestras com estudiosos do ecossistema local de inovação e aí a Renata falou da quinta para a hélice a gente também vai ter palestras de grandes doutores lá das universidades palestras de CEOs de empresas que vão participar desse processo quais são os nossos diferenciais uma missão pensada para um empreendedor do Rio de Janeiro essa missão tem por objetivo levar empresários do Rio de Janeiro para Portugal em novembro e a gente vai ter equipe local full time durante a jornada ficou ali acho que a questão da fonte não ficou muito legal parceiros que atuam diretamente no ecossistema europeu com CR de 24 horas disponível a curadoria feita por especialistas no assunto e um diferencial também dessa missão é o acesso garantido ao Web Summit bom até para não me alongar até porque a gente já está aqui já estamos há quase duas horas aqui presidente fica essa provocação vamos juntos vamos conhecer como esse ambiente esse ecossistema europeu funciona vamos olhar para essa missão como sendo uma oportunidade de investimento não só do investimento local em Portugal mas também com o investimento português para melhorar nossas empresas aqui no Brasil aqui tem um QR Code esse QR Code leva para um grupo de WhatsApp que é o grupo da missão empresarial também tem nas mesas de vocês atrás das plaquinhas aqui onde tem o nome das cidades tem esse QR Code que leva para esse grupo de WhatsApp e esse grupo vai estar disponível 24 horas para atender vocês quem tiver interesse em participar dessa missão que vai acontecer reforçando de 10 a 15 de novembro junto com esse dia com a semana do Web Summit então é uma missão que tem realmente um objetivo muito importante que é o objetivo de apresentar o ecossistema europeu o objetivo levar as empresas aqui que tenham interesse em se internacionalizar mas principalmente que tenham interesse de ter um olhar diferenciado da inovação Renata citou um exemplo fundamental eu não sei o que você falou aqui mas você falou da questão do PagSeguro poderia ter ido por um outro caminho mas as empresas precisam ter um olhar e esse mercado ele muda a cada instante hoje a empresa está estabelecida daqui a pouco ela perde perde totalmente o negócio porque surgiu alguém que pensou de forma diferente não gosto muito desse termo de pensar fora da caixa mas ele é sempre apropriado quando a gente pensa só olhando para dentro de casa às vezes a gente tem uma deficiência muito grande nesse sentido e acaba não olhando o que está acontecendo no mundo e hoje é tudo tão globalizado eu li um livro recentemente desculpa até pegar esse que fala da questão da China e dos Estados Unidos comparando esse processo de inovação na China e nos Estados Unidos o chinês nunca teve a vergonha de copiar o que o Vale do Silício fazia falando de tecnologia então assim eles copiavam mesmo faziam um site idêntico sem o menor pudor eu tive a oportunidade de visitar a Huawei na China e a Huawei ela não vou falar o termo copiava mas se inspirava na Cisco por exemplo para fazer o seu processo de desenvolvimento do seu produto e no showroom da Huawei ela colocava o André Drummond que está aqui me acompanhou também ela colocava os dois colocava o produto dela e o produto da Cisco embaixo mostrando o desempenho para mostrar então assim ela não tem não tinha o menor pudor em chegar e colocar e dizer o seguinte não eu copio mesmo mas as empresas do Vale do Silício de fato não entenderam que foi uma forma que o chinês teve principalmente as startups chinesas as empresas chinesas de conhecer melhor o produto trabalhar aquele processo ali de se inspirar e desenvolver um produto mas principalmente adaptar aquele produto à realidade chinesa que é diferente a Renata falou da questão do investimento quando a gente vai investir na Samsung se eu chegar e falar para a Samsung assim pô Samsung faz a TV um pouco maior bota ela um pouco curva ela não vai fazer isso pensando no Júlio ela não vai pensar no Rio de Janeiro ela vai pensar no mundo global ela na verdade essas empresas acabam impondo um padrão para o mundo só que a China os chineses eles têm ali a sua forma de trabalho a sua forma de consumir esses produtos e serviços e talvez esse tenha sido o grande diferencial das empresas chinesas então hoje a gente tem o Alibaba a gente tem uma série de empresas que adaptaram o seu produto e adaptam os produtos às realidades locais e conseguiram expandir coisa que o pessoal do Vale do Silício teve um pouquinho de dificuldade em perceber que era necessária essa adaptação porque as pessoas são diferentes os consumidores são diferentes então acho que isso é um recado que fica também para que a gente possa olhar um pouco fora da caixa pensar no nosso produto tendo um olhar com a experiência do usuário é o usuário que diz exatamente como nosso produto deve ser e hoje o mercado de inovação ele é tão ele é tão rápido tão ágil e hoje a gente tem um produto estabelecido e aí não vou nem puxar todas aquelas questões de Kodak câmera essa coisa toda que existia blockbuster que eram grandes grandes empresas que não vou dizer de um dia para o outro mas que se fecharam para a inovação que não olharam no entorno e não perceberam que o mundo estava mudando então acho que é importante isso quando a gente fala de inovação é isso é olhar para o mundo e ver o seguinte o mundo está mudando se a gente for num país do lado se a gente for na Argentina se a gente for eu estive na Argentina e vi uma série de vídeo porteiros a gente ainda não usa muito essa solução aqui mas assim boa parte dos prédios você tem ali uma televisão em pé você tem um você tem ali uma central de porteiros que atendem aquele prédio para dar acesso ao prédio talvez a gente não consiga implementar no Rio de Janeiro uma série de motivos segurança alguma coisa nesse sentido mas aqui do lado já tem algo que é diferente e isso acontece e esse olhar a gente precisa estar sempre atento porque isso está o tempo todo nas nossas sendo apresentado para a gente e a gente tem que estar com a cabeça aberta para perceber e buscar esse mercado para que a gente possa melhorar os nossos negócios os nossos produtos os nossos serviços entregar algo melhor para os nossos consumidores principalmente pessoal obrigado obrigado aí por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês obrigado doutor José obrigado Renata a Renata quer fazer um convite mas deixa eu já me despedir aqui quem tiver interesse em participar da missão entra no grupo do WhatsApp a Cristina Canto também está ali no final e ela pode tirar algumas dúvidas a Cristina é a nossa comercial para isso fico com o convite também até para remeter um pouco a Portugal Lisboa principalmente tem um pastel de nata lá atrás não é um pastel de Belém porque a gente sabe que isso não é de Belém não pode falar pastel de Belém tem que falar pastel de nata então fico com o convite também quem quiser pode levar um pastel de nata está muito gostoso já comi os dois deixa eu passar para a Renata obrigado pessoal obrigado pela presença de vocês é bom eu nesse só para a gente fechar com um convite para vocês que nunca pensaram em investir em startup hoje nós temos o comitê de investimento da B-Viral que é uma startup carioca e acho que talvez possa facilitar até o entendimento de vocês do que investir em uma startup a gente pode fazer um club deal para quem estiver lá mas sobretudo eu convido vocês a estarem com a gente hoje na Arca a partir de seis e meia começa o nosso comitê de investimento que a gente vai decidir se a B-Viral vai ser investida por um dos nossos pools de investimento em startup e pode ser essa uma dinâmica interessante para vocês entenderem como é que funciona esse mundo e quem sabe também vocês aportarem em uma startup carioca que ela se ocupa especialmente em instituições de ensino acho que vocês fizeram algum curso recentemente vocês foram gratificados e falaram assim se você convidar mais tantos amigos você se inscrevendo pelo seu link você vai ser recompensado com prêmios e essa é a tecnologia da B-Viral que já tem servido e fechado parceria com alguns grupos de ensino e a gente está ela buscou a saia do papel para investimento em smart money estar aqui significa como a gente age com smart money em uma sala repleta de oportunidades a gente fala de quem a gente aprecia esse é só um dos formatos que a gente realiza investimento então nós temos o Ernest Hub também que é uma Venture Builder nós temos o pool de investimentos que vai estar aberto sempre para vocês a gente vai usar perfeitamente essa conexão essa ponte mais uma vez muito obrigada pela manhã que nós compartilhamos um ótimo dia muito bom apenas parabéns muito bom e apenas para concluir também dizer o seguinte essa missão Júlio eu acho que ela tem é muito importante essa missão que vocês estão construindo de ir lá em Portugal eu queria mais uma vez reafirmar o seguinte eu acho que não somente ir a Portugal para fazer negócios conhecer os negócios portugueses mas também para que os portugueses conheçam os nossos negócios aqui então o meu compromisso com o Júlio que eu queria reafirmar aqui é vamos organizar um encontro durante essa missão com o prefeito de Cascais com o prefeito de Lisboa na Associação Comercial de Lisboa convidando empresários portugueses dos diversos segmentos da economia da saúde da educação da infraestrutura logística turismo que é muito forte lá em Portugal da indústria agrícola vinícolas enfim para que as pessoas possam também tomar conhecimento dos negócios que vocês têm aqui e que eles possam estar utilizando lá eu percebo um interesse muito forte dos portugueses dos empresários portugueses em se integrarem mais com os brasileiros e muito particularmente com os cariocas todos nós sabemos aqui que negócios se fazem com gestão com dinheiro mas com relacionamento a Associação Comercial eu não tenho como oferecer dinheiro e nem gestão para vocês mas o relacionamento é muito mais do que dinheiro é o relacionamento que a Associação Comercial pode estar abrindo portas para vocês sinta-se Júlio inteiramente à vontade para estruturar o que você entender que é melhor a gente convida o embaixador brasileiro para estar presente que ele tem muitas ligações com os países de língua portuguesa da África convidamos os consul as representações consulares de países africanos lá em Lisboa para estarem presentes para poder conhecer soluções de negócio eu acho que é uma grande oportunidade da Associação Comercial do Rio de Janeiro ser protagonista dessa transformação desse ecossistema empresarial brasileiro e muito particularmente com foco aqui no Rio de Janeiro tá bem? Muito obrigado aí pela oportunidade Presidente eu que agradeço e assim já está a missão para a gente durante a missão organizar isso tudo e realmente vai ser um privilégio de os 30 empresários que puderem estar brasileiros que puderem estar presentes lá acho que vai ser vai ser fundamental essa interação esse network conhecer esse ecossistema português junto com as empresas e a gente conseguir apresentar o nosso Rio de Janeiro para eles também acho que é isso bom como a cerimonialista não está ali eu declaro encerrada nosso evento um abraço pessoal